Bom dia, quarto dia de jornada MLV, já é bem tarde da manhã na verdade Tivemos um problema essa noite Que acordei com a minha cama mijada Gandalf, meu gato, mijou e vomitou na cama Ai, a vida tá tentando fazer eu flopar nessa maratona Mas eu tenho boas notícias apesar disso Que é, ontem à noite eu consegui ler mais 20 páginas Então além das 46 que eu já tinha lido, foram mais 20, totalizando 66 Só que eu tive que ser estratégica, eu tive que ter um pensamento à frente Por quê? Eu tava com muita preguiça de pegar o Jane Spitfire pra ler Porque é um livro que tá me deixando com raiva Enfim, e aí eu disse, eu não quero ler esse livro antes de dormir Porque senão eu vou dormir mal, o que que eu vou fazer? Será que eu continuo lendo Emma? Que poderia ser uma opção, só que eu também não tava muito mais afim de ler Emma ontem Ou eu começo um livro novo? Porque senão eu não vou ler mais nada E aí eu acabei pegando o clube do filme pra ler e aí eu li o primeiro capítulo Então foi mais aí uma leitura de ontem E hoje eu espero que o dia seja um pouco mais produtivo do que ontem Embora ele já tenha começado mal com toda essa cama Pra limpar por causa do Gandalf Isso aí é o que dá, a gente fica com pena dos bebezinhos E não quer deixar eles fora do quarto porque o ar-condicionado tá ligado Quer deixar eles aqui dentro, aí de manhã cedo eles começam a incomodar Tiro todos do quarto E o Gandalf tá tão bonitinho dormindo que eu deixo E aí o que ele faz pra retribuir a minha boa ação? Ele mija na minha cama Bom, vamos ver como é que vai ser o dia de hoje Até daqui a pouco E aí Se inscreva no canal. Eu já passei da metade do Jane Spitfire. O título completo deste livro é A Deliciosa e Sangrenta Aventura Latina, de Jane Spitfire. É um livro bastante sarcástico em relação ao período da ditadura militar aqui no Brasil. Ele foi escrito em 1976, em pleno exílio, do Augusto Boal. Tem várias coisas aqui bem interessantes do ponto de vista de análise política, mas, infelizmente, eu não estou conseguindo gostar desse livro de jeito nenhum. Se vocês prestarem atenção na capa do livro, essa aqui da capa é a Jane Spitfire. Ela é uma espiã americana num país inventado, a Happylandia, um país latino. A forma como é retratada, a forma como ela é retratada, a forma como os homens que interagem com ela são retratados, as cenas que acontecem, elas incomodam muito. É muito escancarado, é muito escrachado. E o fato de usar essa figura feminina em cenas grotescas, mais do que grotescas, cenas desnecessárias, tem me incomodado bastante. Queria dizer que eu terminei. Eu terminei de ler o primeiro livro da Maratona, eu nem acredito. Terminei de ler Jane Spitfire. Não gostei do livro, embora o penúltimo capítulo tenha valido pelo livro todo, porque foi realmente muito bom, mas o livro em si não gostei. Assim, li todo o livro, li três capítulos de Ema, vou ler mais um agora, e daqui a pouco eu volto pra contar como é que foi esse meu dia em que quase todas as promessas foram cumpridas por enquanto. Chegou o fim do quarto dia da Maratona Literária de Verão, ou A Jornada MLV. Eu tenho boas notícias. Finalmente eu consegui terminar de ler o meu primeiro livro. Gente, eu nem tô acreditando que eu consegui isso. Hoje foi um dia de vitórias, e um dia de trazer promessas cumpridas pra vocês. Ontem eu encerrei esse vlog prometendo que hoje eu ia terminar de ler um livro, ia ler os quatro capítulos de Ema, e ia começar mais um livro. E eis que eu cumpri todas as minhas promessas. Eu tô tão feliz, tão feliz que finalmente desencantou essa maratona, gente. Ai, nem acredito. Pra começar, ontem, antes de dormir, eu comecei a ler O Clube do Filme, do David Gilmour, que é esse livro aqui. Eu li o primeiro capítulo ontem, e hoje eu li mais uma parte do segundo capítulo. Então, a promessa de começar mais um livro, cumprida. Eu parei na página 29, mais os quatro capítulos de Ema, que totalizaram 38 páginas, e mais 135 páginas do Jane Spitfire. Jane Spitfire, pra mim, foi um problema sério, eu queria muito ter gostado desse livro, não gostei. Com exceção do penúltimo capítulo, capítulo 20, que foi realmente muito bom, me surpreendeu pra caramba. Se todo livro fosse daquele jeito, eu ia amar, mas não rolou. Então, somando todas as páginas já lidas, eu tenho 415 páginas lidas nesses quatro dias de maratona. Um livro lido. E dois desafios cumpridos. Pera, 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 pera. Aqui é a Daniela do futuro pra dizer pra Daniela de ontem, que no caso é do vídeo que vocês estão vendo agora, que ela não sabe fazer conta. Por favor, ela esqueceu dos dois capítulos a mais de Ema que ela tinha lido no dia 3, e a soma ficou totalmente errada. Eu acabei fazendo um caderninho pra anotar os capítulos dos dias, então vamos lá. Dia 1, 80 páginas, dia 2, 90 páginas, dia 3, as 46, mais 15, mais 20. E depois, no dia 4, 137. E, enfim, todas aquelas outras que eu já tinha falado. E totaliza isso 456 páginas. Porque não sei como ela fez aquela conta. Tentou fazer conta de cabeça, né, Daniela? Tentou fazer conta de cabeça, esqueceu que é de humanas. Não dá certo. Páginas lidas 456, livros lidos 1 e desafios cumpridos 2. Essa é a contagem atual. Eu consegui cumprir o favor do rei, foi o primeiro desafio que eu consegui, que era ler um conto, e eu li o conto fanta frontal do Jorge Furtado, do livro Tarja Preta, no segundo dia da maratona. E hoje eu cumpri o favor da rainha, que era ler um livro com uma protagonista feminina. Cumprido 2 desafios e um livro lido. Dá um alívio. Dá um alívio tão grande e dá mais gás pra gente querer ler mais coisas. E eu tô com vontade de ler mais, só que já é super tarde da noite. Então, hoje encerrou por aqui. Não se esquece de se inscrever aqui no canal e de ativar o sininho pra não perder nenhum dos vlogs da Jornada MLV. e deixar um like pra ajudar a divulgar o vídeo. Tchau e até amanhã!